Eu acho que no imaginário do torcedor e principalmente no torcedor de um clube como o Atlético Paranaense que suas principais equipes foram marcadas exatamente pelos ataques poderosos por ser uma equipe muito ofensiva, é o que eu falo para vocês o Atlético não virou o furacão por ser uma defesa muito forte, sim por ter um ataque impactante o termo jogar bem, ele está vinculado a fazer muitos gols, a ser dominante na partida e eu acho que não está errado, cada um define sua maneira de jogar bem como quiser eu só não acho que exista um gabarito e o Luiz Felipe Escolari vem mostrando isso para a gente porque o Filipão vem fazendo um trabalho fantástico com mais uma vitória absurdamente grande, dessa vez contra o Atlético Mineiro no Mineirão e a gente olha assim e vê um modelo de jogo que muitos no futebol brasileiro fazem questão de menosprezar, a gente nunca vai esquecer da declaração dos inimigos do futebol e muitos torcedores realmente não gostam eu tenho muito termômetro porque eu lido com vocês enquanto o Atlético não estava ganhando o jogo, ou pelo menos empatando o que a gente conseguia ler de crítica ao modelo de jogo do Filipão era uma enormidade mas esse modelo de jogo que faz o Filipão cumprir a promessa qual era a promessa do Filipão? fazer esse time voltar a sonhar e repito, eu quero ser muito claro quanto a isso eu não sei se a gente vai voltar a ser campeão em 2022 assim como a gente foi em 2021 não tem como garantir isso todo time quer ser campeão todo torcedor acha inaceitável perder títulos então assim, não existe uma resposta concreta, podemos dizer assim mas o que existe é uma certeza que desde a chegada do Filipão esse time ele voltou a sonhar e voltou a sonhar graças a muita competitividade e graças a um modelo de jogo simples graças a um modelo de jogo que a gente olha assim e a gente fala puta véi não necessariamente eu queria ver meu time jogando assim mas foi a maneira que tirou o Atlético de jogos frágeis de jogos onde ele era facilmente batido e botou esse Atlético aí que a gente viu contra o Atlético Mineiro que vende caro cada partida porque eu acho que um dos principais méritos foi ter conseguido trazer os jogadores para o lado dele foi ter conseguido mostrar para os jogadores que se comissão técnica e jogadores caminhassem juntos se esses jogadores acreditarem no trabalho que é feito pela comissão técnica o retorno ele seria positivo e além de ser um retorno positivo eu acho que a gente tem que pensar que foi um retorno muito rápido eu não vou falar que foi imediato mas foi um retorno muito rápido porque quando você recomeça um trabalho e o Atlético ele vinha de vários recomeços porque depois do Valentim já chega o Carilli e tudo mais você acredita que vai levar um tempo e o Filipão já teve um impacto imediato porque internamente todo mundo respeita o Luiz Felipe porque internamente não tem esse papo de 7 a 1 ou de inimigo do futebol todo mundo sabe o privilégio que é trabalhar com o técnico do Penta com o técnico bicampeão de Libertadores com o técnico tetracampeão de Copa do Brasil os caras eles vão pro CT querendo ouvir os caras vão pro CT querendo aprender não é à toa que o Vitor Roque ele vira e fala que que bom que o Filipão ele apareceu no meu caminho pra me ajudar todo mundo sai beneficiado se o Filipão ele conseguir fazer esse esse bom trabalho os jogadores que acabam estando num time mais forte num trabalho mais potente comissão técnica que tem ali um líder e eu acho que cada vez está mais claro e cristalino quão é importante a presença do head coach nas últimas 3 temporadas enquanto teve o head coach o atlético ele esteve bem quando não teve esse profissional ele não esteve bem e também pro torcedor que vê um atlético forte que vê um atlético competitivo que vê um atlético pelo menos até agora nas 3 frentes entre os 8 da Libertadores entre os 8 da Copa do Brasil entre os 4 do Campeonato Brasileiro ganhando jogos fortes quem diria quem diria que a gente ia superar Palmeiras e Atlético Mineiro no mesmo Campeonato Brasileiro fora de casa com time reserva porque a gestão de grupo ela é muito eficiente porque a gestão de grupo ela tem muita competência os jogadores eles entram em campo sabendo que eles são que eles são protagonistas pelo menos daquele momento que eles vão ser referências pelo menos ali daquele momento pra quem sabe se eles fizerem tudo certinho eles poderem ser peças extremamente úteis em momentos ainda mais decisivos em momentos ainda mais importantes como por exemplo na quinta-feira e o Filipão ele tem um modelo de jogo que às vezes até eu critico mesmo acho que por exemplo existe um excesso muito grande de bola longa acho que o Atlético ele poderia apresentar um pouquinho mais de repertório na saída de bola principalmente tirando isso acho que é acho que são poucas as minhas críticas mas o torcedor ele quer ver o Atlético sendo atacar atacar não sendo atacado quer ver o Atlético ter 60, 70% de posse de bola não 20, 30% mas não é assim que a gente vai se tornar competitivo vai se manter competitivo na temporada talvez temporada que vem quando existir uma sequência de trabalho esses jogadores eles já se conhecerem melhor aí beleza aí talvez a gente possa ver algo diferente mas no momento a gente precisa comprar o discurso do Filipão assim como os jogadores compraram vamos ter menos a bola baixar as linhas e correr menos riscos possíveis tudo bem eu estou disposto a isso porque eu acredito no trabalho da comissão técnica eu acredito no trabalho do Filipão ah vamos se comportar dessa maneira vamos por exemplo jogar no contra-ataque com ataques diretos não mantendo tanto a bola no campo de ataque tudo bem eu acredito no Filipão eu comprei a ideia dele eu sei que esse esse modelo ele pode ser eficiente ah mas o time ele sofre na bola aérea defensiva todo time tem problema não estou passando a mão na cabeça do time mas eu sei que todos os times eles tem eles tem problema e eles vão acertando quando for possível eles vão acertando e quando eu digo eles eu penso na comissão técnica do Atlético principalmente nos jogos porque não tem sessão de treino o Filipão deixa isso muito claro não tem sessão de treino não tem momento que o grupo se reúna e fala hum vou fazer um treinão porque o calendário do futebol brasileiro é bizarro o futebol o calendário do futebol brasileiro ele não é feito para o time jogar bem o calendário do futebol brasileiro é feito para dar renda para a CBF os times eles tem que se virar e o Filipão no modelo de jogo que for ele vem conseguindo se virar ele vem conseguindo dar a resposta que se imagina e qual é essa resposta a resposta é de ter um time muito forte competitivamente a resposta é de ter um time que se acostumou com os vitórios um time que não desiste isso tudo nada me tira da cabeça que tem uma grande influência do Filipão nada me tira da cabeça que se fosse contra o treinador talvez a história ela seria bem diferente e que bom assim que o Filipão ele vem influenciando na história do clube mas ele vem influenciando na história de cada jogador eu acho isso muito legal sabe maneira que ele vem influenciando na história de um rock na maneira que ele vem influenciando na história de um canóbio a maneira que ele vem influenciando na história de um coelho tudo isso é um trabalho que ele faz pro atlético que são jogadores que pertencem ao clube que são jogadores que quanto mais valorizados que quanto mais jogando bem a gente vai ver um retorno técnico e a gente vai ver um retorno financeiro também então eu acho que o Autor ele fez um grande trabalho eu não gostaria que o Autor saísse mas essa sucessão do Filipão ela vem sendo melhor do que eu imaginava não sei se melhor que o Autor acho difícil comparar até porque eles tinham ferramentas diferentes podemos dizer assim eram momentos diferentes do clube mas eu tô fechado com o Filipão eu tô fechado com o Filipão porque eu acredito que ele faz um bom trabalho e eu acredito que ele sabe o que é certo e o que é errado e você aí de casa eu sugiro a mesma coisa questione menos e apoie mais acho que sua vida e sua relação com o Atlético e com o próprio Luiz Felipe ela vai acabar sendo bem melhor bem melhor mesmo e se inscreva no canal e se inscreva no canal